A oitava estação da linha 1 do metrô baiano entra em funcionamento nesta terça-feira é a estação Pirajá, que fica em operação assistida sem cobrança de tarifa e com horário reduzido de funcionamento até abril de 2016, quando começa a operar em horário normal. O projeto total do metrô aqui de Salvador soma 41 quilômetros e 23 estações. As obras devem ser concluídas em 2017. O investimento é de R$ 13,6 bilhões, R$ 1,2 bilhão do PAC-2 de Salvador, Leonardo Meiro.